Música Ai, mira a minha gatina Vem, vem pra cá Ai, tu vai ser a minha gatina Si? Mas tu não vai jogar Eu vou jogar por ti Ok, gatina Vamos Vem, gatina Tranquila, tranquila Ai Tu queres jogar comigo? Lá So, so, so E aqui um pouco de água E aqui um pouco de água